Os traços imprecisos na parede da sala podem parecer travessura de criança. Mas para esta dona de casa, os números e desenhos demonstram algo muito maior. Representam a melhora da filha, a pequena Valesca de 8 anos. É que com apenas 6 meses de vida, a garotinha perdeu os movimentos das mãos e dos pés depois de sofrer uma paralisia cerebral. E ela ficou travadinha, os bracinhos, as perninhas. Aí Valesca não mexeu os bracinhos. Valesca passou por uma cirurgia e agora se esforça para ter a vida de uma criança qualquer. Pouco a pouco, a menina recupera os movimentos. O que ela mais gosta de fazer é desenhar, atividade que também auxilia no tratamento. Depois da pintura, eu acho que a Valesca começou a se interessar mais por conta da pintura. Eu não sabia fazer o número. Valesca faz a rede de 1 até 10. Agora a rapaz tem que ensinar a fazer continha, ela sabe somar. Foi com a ajuda da escola que Valesca conseguiu superar a dificuldade para se movimentar e começou a fazer os desenhos ainda na parede de casa. Aqui na sala de aula, ela ganhou inspiração para fazer os primeiros traços na aula de educação especial, onde participam outros 12 alunos. Todos os alunos frequentam a aula de educação especial. Por aqui, crianças e adolescentes com idades entre 8 e 18 anos aprendem a desenhar e pintar. Os movimentos feitos com lápis de cor e também com pincel ajudam a melhorar a coordenação motora. Já o trabalho em grupo contribui para a integração dos estudantes. Mas quem participa das aulas garante que o resultado também é visto nas aulas regulares. A ideia de inserir a arte na educação especial veio da professora Rafaela. Ela trabalha na área de educação há 4 anos e sentia a necessidade de mudar a dinâmica de ensino. Foi uma mudança de visão na escola toda, porque não envolveu só os alunos da educação especial, envolveram todos os alunos da classe regular, porque foi estendido esse projeto. Então, alunos começaram a entender, poxa, o fulano é diferente, o beltrano é diferente, mas qual o problema? Todos nós somos diferentes. A iniciativa foi implantada há dois meses na escola estadual Germano André Lube. Apesar do pouco tempo, a direção da unidade de ensino, que fica no bairro das Laranjeiras, em Jacaraípe, na Serra, garante que as mudanças já são visíveis. Desde o pessoal da limpeza, dos vigilantes, professores, pedagógicos, todos, todos se envolveram. Não teve como ficar ninguém de fora. Davi também é um exemplo de que a arte pode ajudar a vencer as barreiras. Ele tem oito anos e com paralisia infantil, não pode se mexer. Mas durante as aulas especiais, o menino faz questão de participar. E já que a mão não consegue agarrar o pincel, os dentes dão uma forcinha. Superação que emociona até mesmo a educadora. Como professora, a gente aprende também. Quanta coisa eu aprendi com esses meninos, né? Todos os dias a gente vai aprendendo. Então, o que eu posso fazer por eles? O que eu posso melhorar a vida deles? A gente só é um mediador. O sucesso é deles, entendeu? A gente só tem essa mediação para que eles desenvolvam a potencialidade deles. O que eu posso fazer por eles?